Gente, bom dia! Onde será que eu estou agora? Agora eu tô aqui no Museu da Cachaça em Salinas e eu vou mostrar pra vocês o museu e o que que tem aqui de tão interessante nesse museu. Eu sei que tem uma parede de garrafas que vocês vão amar a ver. Vem comigo que a gente vai mostrar tudo o que tem aqui no museu. Então a gente vai entrando aqui pelo museu, aí tem aqui, né, um painel aqui. Eu cheguei atrasada, todo mundo já veio fazer a visitação e eu vim só agora. Então tem um painel aqui mostrando a região, a cana aqui da região de salinas e aglomerados aqui que tem as cachaças. Aí a gente vai entrando aqui, ó. Tem uma parede linda que eu amo! Eu adoro coleção. Imagina o dia que eu tiver uma coleção dessa na minha casa. Olha, olha! Gente, isso aqui é sensacional. Vocês não têm ideia da beleza que é isso aqui. Isso aqui é muito, 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 muito incrível, incrível. E aí tem todas as marcas aqui de cachaça da região, todos os rótulos desde o início das suas produções. Então assim, tem muita garrafa aqui, tem muita garrafa. Muita garrafa, muito linda, né, porque tem uns espelhos no fundo, então dá uma sensação de amplitude. É, isso aqui é um escândalo, um espetáculo. É um espetáculo, um espetáculo. Adoro sempre um espetáculo. Aí aqui tem os carrinhos de puxar cana aqui, que eram puxados pelos bois. Aqui é uma foto, um painel super lindo aqui das imagens da região. Como era antigamente, desde o começo da Era dos Escravos, aqui uma moenda no Templo dos Escravos, fazendo a nossa cachaça, reproduzindo a nossa maravilha, a nossa queridíssima cachaça aqui. Então, um outro painel lindo aqui, gigante, maravilhoso. Aqui tem uma moenda de madeira lindíssima, lindíssima, que vocês vão adorar. Deixa eu mostrar para vocês, indo para cá. Aqui, é aqui. Aqui tem um interessante, porque tudo são painéis. Então, você vai passando pelas salas e você vai vendo os painéis aqui, que vem retratando toda a história da cachaça. Tudo que aconteceu, né, com essas imagens aqui maravilhosas, ó. Ó o carro de boi aqui, puxando a cana, levando a cana até o engenho. E aqui, ó, uma moenda, começando a fazer a moenda aqui, ó. Interessantíssimo. Aí, aqui tem um videozinho, que o pessoal vem para cá, senta aqui. Eu vim sozinha, ó, estou passeando aqui pelo museu sozinho, porque o pessoal foi para uma destilaria. Eu, como eu já fui ontem em algumas, então hoje eu vim para cá de manhãzinha para mostrar para vocês. E aí, aqui vai passando um video nessa tela aqui, contando toda a história da cachaça e todo o conceito desse museu aqui, toda a história aqui da região de Salinas. Então, é muito, muito interessante. Eu convidaria todo mundo para vir para cá. Aí tem uma sala aqui, que acho que está tendo uma palestra. Vamos ver, gente. Espetaque, espeta, pera aí. Vou pelo outro lado. Que aí dá para a gente entrar lá pelo outro lado, só que não vai dar para a gente falar, vai ter que mostrar ali que tem um rapaz terminando de fazer a apresentação, ó. Cheguei um pouquinho atrasada, senão não vale para pegar toda a apresentação aqui, ó. Aí, aqui tem uns rambis já. Vou entrar aqui, aqui não vou poder falar. Já terminaram, já foram prontos. Eu estou sempre atrasada. E aqui, olha, olha só que interessante. Como eu falei para vocês, é tudo painéis. Aqui, são os quadros com alguns barris aqui, que devem estar em alguma destilaria. Então, tem barris aqui vindo de fora, barris bem exalidos, que é uma coisa bem lá de antigamente, onde o pessoal ainda não estava com essa cultura de usar barris novos. Agora, graças a Deus, já está todo mundo usando barris novo, barris diferenciado. Aí tem um painel aqui, ó. Caldo, fermentação, dorna de fermentação, o caldo caindo aqui, dorna de fermentação, que eu adoro. E aqui, uns tanques de nox aqui. Então, tudo através de painéis, quadros. É bem, é bastante interessante, aqui, essa parte do museu. Aí tem aqui essas dornas, ó, que a gente sente dentro do alubique, mas, na verdade, é um quadro com as dornas. Aqui tem uma panela, que é uma demonstração, é um protótipo de uma panela. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. E aqui atrás, a gente tem um quadro também retratando o alambique. Então, ó, parece que a gente está dentro de uma destilaria, né? Parece que eu estou aqui, do lado do alambique, mas, na verdade, também é um quadro aqui. E aí, mostrando as etapas aqui do processo. Essa cachacinha caindo aqui em cima, ó, lindo e maravilhoso. E aqui, do outro lado, a gente já vai finalizando aqui a visita no museu. Aí a gente vai terminando aqui, tem uma ponte escura, meio labirinto. Aqui tem um outro auditório grande, onde o pessoal faz as apresentações, as palestras, quando os grupos são grandes. Está meio escuro, né? Porque não tem ninguém aqui. Está abandonadão, né? Já está terminando a visitação. Então, aqui tem um painel muito interessante, aqui temático, ó, onde eles mostram e fazem a apresentação do que acontece no processo produtivo da nossa maravilhosa e apaixonante cachaca. E aí a gente vai entrando por aqui, vai finalizando aqui a visita e vai cair lá na lojinha, onde tem que ter a apresentação daqui a pouco. Tem uma outra área linda aqui, ó. Toda de vidro-chão, lindo demais, ó, o vidro de chão. O chão de vidro. E tem mais alguns painéis aqui mostrando. Corte da cana. Aqui tem uma telinha interativa aqui pro pessoal. As garrafinhas. No painel aqui tem uma historinha do museu, aqui contando a história. E aí a gente vai finalizando aqui a visita, chegando aqui no finalzinho. Aí tem a região da garrafinha já, tudo através de painéis. Então, assim, ele é bem bonito. É um projeto muito interessante. Uma arquitetura super simples, mas super de bom gosto, super charmosa. E aí a gente vai chegando aqui no final. Vamos chegando no final, vamos chegando no final. Aqui dentro dessa salinha aqui tem. Salinha de depoimento. Depoimento. Aqui os produtores vêm fazer os depoimentos. E aí a gente vai aqui pra parte que todo mundo gosta. Eu, principalmente. Mas você que tá me vendo aí do outro lado, tenho certeza absoluta que também gosta muito. Porque afinal, como diz nosso amigo Antenor, a gente veio aqui pra beber. Aqui tem uma área de degustação, ó, onde acontecem alguns encontros. No dia que nós chegamos na quarta-feira à noite, o pessoal veio pra cá fazer uma degustaçãozinha de cachaça. Então, aqui acontecem os eventos, tem uns coffee break, tem uns almoços, tem umas coisinhas aqui, alguns eventos que rolam aqui quando tem evento aqui em Salinas. E agora a gente vai chegar aqui na loja, vai mostrar pra vocês a loja que vende aqui todos os rótulos, todas as marcas aqui da região. Estamos chegando aqui na loja. Estamos chegando aqui. Bom dia! Tá vazio aqui hoje? Olá! Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. A loja onde tem todos os produtos aqui da região. E essa aqui é a gata que trabalha aqui na loja. Como é que é seu nome? Fala aqui pra galera. É Érica. É Érica. É Érica vai ficar aqui. Quantas visitas recebemos aqui? Entre ontem e hoje. Já perdi até a conta. Em média de 20 mil pessoas. Ônibus saindo e chegando toda hora. Graças a Deus. Ótimo festival 2019. Que maravilha. E onde são as visitas hoje? O que tá rolando? Hoje vai ser na Fazenda Tabua. O pessoal já tá lá. Já foi pra Tabua. Eu fui ontem. Eu fui ontem. Eu já fui ontem. Chegou primeiro. Já foi ontem. É, cheguei antes, né? Cheguei antes, não vou. Só Tabua hoje. Graças a Deus. E amanhã? O que tem amanhã? Amanhã vai ter só a visita, né? No museu. E o fechamento aí dos estandes. Do festival. E comprar as lembrancinhas, souvenirs, né gente? Tem bastante coisa aqui. Então venham, venham. Eu só vou dizer o seguinte. Quem não veio, perdeu. Mas hoje é sábado ainda. Meio dia. Então dá tempo de vir ainda também pra cá. E aproveitar o festival hoje e amanhã. Então venham, venham. Quem estiver aqui perto, vem. Quem estiver longe, vem também. Porque dá tempo de chegar pra não perder essa cidade maravilhosa que recebe a gente com tanto carinho sempre. E que tem, né? Que é esse berço da cachaça aqui no Brasil. Então vem pra cá com a gente. Não perca. Venha. Não fique aí perdendo. Vem aqui. Você vai gostar bastante, né, Erika? Viva a cachaça. Viva a cachaça. Quem não veio tá perdendo. Corre, corre, corre que dá tempo. Tchau, gente. E a gente volta com novidades mais tarde. A gente vai pra uma fazenda daqui a pouco mostrar pra vocês uma produção da mais tradicional cachaça aqui da região. Ou uma das mais famosas, né? Que leva o nome de Salinas por aí. Depois a gente conta onde a gente vai tá mais tarde. Tchau.